Agora, esse povo aqui conhece mesmo, quer ver? Olha lá. Então, Fausto, a gente está aqui, você pode ver, na Fazenda Lenice Neves, fazenda que o nome hoje é da minha mãe, antiga Fazenda Santo Antônio de Ipê, em Guaxupé, pertinho de Muzambim, onde nós sempre passamos momentos maravilhosos, especialmente ela, né? Então, aqui é como ela chamava o paraíso da vida dela. Aqui na Fazenda, nós chegamos a adotar, são cinco cachorros que a gente chegou a adotar. Alguns já faleceram, temos duas hoje que ainda estão conosco hoje. Esse amor pelos cachorros sempre foi compartilhado pelos dois. O amor da vida dele hoje, quando ele sai, quando ele sai e paga de trabalhar, é cuidar desses cachorrinhos. A casa de Muzambim, que a gente carinhosamente chama a Casa da Praça, porque ela fica na Praça dos Andradas, ela tem memórias muito especiais para nós, porque quando éramos pequenos, nós passávamos quase todos os natais reunidos ali na sala, na cozinha, fazendo a ceia. Ou seja, toda a família da minha mãe e toda a família do meu pai se reunia no Natal para celebrar as festividades. Aquela casa sempre vai me lembrar daqueles momentos. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo de falar mais uma vez, eu te amo para você e conta comigo, conta com toda a sua família sempre. Meu pai se chamava Milton Neves, nasceu em Ariado, sul de Minas, faleceu, tinha, eu repito, oito anos e ele tinha 39 só. E o segundo é Rafael Eduardo Manione... Não, o primeiro é o Rafael Eduardo Manione Neves, depois o Fábio Lucas Manione Neves, que é jornalista profissional diplomado, mas hoje ele cuida do agronegócio nosso lá em Minas Gerais. E todo mundo com voz bonita, sim. E o Milton Neves Neto, eu pus com dois t's, para não confundir com o mala do Neto, da Bandeirantes, entendeu? Querido Neto, um abraço para você. Histórias do nosso Milton Neves aqui, meu. Agora... Mas o meu...